Bom, boa noite aí pessoal, todas e todos, obrigado pela presença. Boa noite aí aos professores aqui, ao professor Luiz aqui lançando o livro, ao Rafael, genuíno. Boa noite, boa noite a todos vocês aí. Muito obrigado aí pela presença. Vamos fazer aqui um bate-papo, né? E eu vou passar a bola aqui para o professor Rafael Valim, que vai fazer aqui uma breve introdução do convidado e da coleção e da editora, e depois vocês ficam à vontade aí para conduzir a conversa aí. Tá bom, professor? Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação termos mais uma oportunidade aqui de lançar uma obra nesse espaço tão rico, né? Da Tapera, Tapera. Então eu agradeço mais uma vez a parceria e com a Tapera e para a nossa alegria o lançamento do meu querido amigo Luiz Moreira, que é um jurista na acepção verdadeira e da palavra, um verdadeiro jurista, um pensador, um pensador crítico e muito consistente, o que é muito raro hoje no Brasil. Então, é uma alegria poder não só desfrutar da amizade do Luiz, mas também editar seus livros. Espero que esse seja o primeiro de muitos na nossa editora contracorrente. A ideia aqui, Luiz, veja se lhe convém, eu vou, na verdade, fazer umas primeiras provocações e depois vamos dialogando. Eu só tenho aqui esse privilégio de colocar as primeiras provocações de você. A obra do Luiz, essa obra do Luiz, é uma segunda edição, em rigor, né Luiz? E uma obra muito, muito interessante e que desperta a nossa atenção para alguns lugares comuns, né? Que são colocados e que muitas vezes, irrefletidamente, vão contra aquilo que postulam, né? Muitas vezes a gente acha que uma ideia progressista, mas por meio delas se alcança exatamente o contrário. E o constitucionalismo tem alguns conceitos que padecem desse mal. E o Luiz, ele desconstrói essas verdades cômodas do discurso constitucionalista com muita argústia e coragem. Então, algumas provocações aqui, algumas colocações, Luiz, para que a gente possa desfrutar da sua inteligência. Uma primeira, vocês estão vendo aqui, está tudo anotadinho aqui, né? Sou um aluno aplicado. Uma primeira ideia que me parece muito interessante, embora você trate do tema de maneira ampassant, é a questão geracional, né? Que no Brasil ela é muito pouco tratada, mas em outros países a gente tem essa, uma discussão, uma preocupação sobre a justiça intergeneracional, e inclusive a Constituição Federal, ela faz uma menção, quando trata do meio ambiente, a preocupação entre gerações. E tem um trecho, na página 142, e que você fala, olha, a Constituição, ela imutabiliza um determinado consenso histórico e depois impõe isso às próximas gerações. Seria interessante ouvi-lo mais a respeito disso, de como, sobretudo no momento que a gente tem emendas constitucionais que sepultam o futuro das próximas gerações, me parece que esse é um tema candente, muito atual, de como proteger as próximas gerações da própria Constituição. O outro, aí eu vou colocar dois, aí depois vamos... O outro tema que eu gostaria de te ouvir é sobre esse, essa tensão que existe entre soberania popular e esse primado dos direitos fundamentais. Autores contemporâneos importantíssimos, como Ferrajoli, colocam que a democracia, ele até qualifica a democracia como se fosse uma democracia constitucional, em que a soberania estaria limitada aos direitos fundamentais, como direitos contra majoritários, mas você coloca também essa tensão e como conciliar isso, né, de termos direitos contra as maiorias, mas também trazermos a conflitividade social para dentro do direito. E para encerrar, ouvi de você o ponto aqui que até toma liberdade de reproduzir aqui as suas palavras, a página 145, em que você coloca por que a Constituição, você justifica em rigor o título, Constituição como simulacro, e você diz, em palavras interessantíssimas, exatamente nesse momento a Constituição é posta como simulacro. A simulação consiste na tentativa de transformar um consenso sobre a forma de constituir e ordenar o sistema jurídico obtido em um dado momento histórico em algo atemporal, configurando um processo comum de formulação de normas jurídicas em ato fundador, a partir do qual os questionamentos e os problemas posteriores são solucionados pela remissão em contexto necessária a tal estrutura. Com essa lição aqui, eu só lhe pergunto, como fugir? Qual seria a alternativa a esse simulacro? Como fugir dessa cilada aqui da Constituição? E para fechar o registro aqui, a presença também do professor Jacopo, um professor italiano que agora está no Brasil, um constitucionalista que vem aqui, crítico também, que vem contribuir seguramente para o nosso debate. Vamos lá, Luiz. Muito boa noite, queria agradecer à livraria e dizer que para mim é uma satisfação ter aqui um professor, um autor de um livro que é muito importante e com o qual nós dialogamos, Rafael, que é o teu estado de acessão. Queria saudar aqui os presentes, na pessoa do meu amigo deputado Zé Genuíno, presidente do PT. Então, queria aqui agradecer a presença e tentar, a partir das colocações do meu amigo Rafael Valim, estabelecer um fio condutor para discutir o papel do direito e como o direito entre nós, quando eu digo entre nós, no Ocidente, foi utilizado e é utilizado como mecanismo de alienação. Quais são as questões muito certeiras que o professor Rafael Valim levanta? Primeira, como ficam as questões intransponíveis que são alcançadas consensualmente e como essas questões intransponíveis que nós podemos chamar de direitos fundamentais são entregues para futuras gerações. A segunda questão diz respeito ao conceito de democracia constitucional e a outra como estabelecer um programa político alternativo à simulação que é institucionalizada pelo direito. O que é que eu vou tentar? Eu vou tentar responder essas três questões, Rafael. Uma única, porque são questões, além de muito interessantes, muito inteligentes, mas que denotam uma leitura muito crítica do Rafael. O que é que nós precisamos discutir? Em primeiro lugar, como nós alcançamos um consenso que se estabeleceu pelo direito que a Constituição seria a depositária das nossas intenções políticas. É disso que se trata. A minha questão. Qual é o ambiente que nós temos para tentar materializar a discussão? Essa, o que nós podemos chamar de onda de constitucionalização, é uma resposta na Europa ao nazismo. Nazismo derrotado. Se experimenta na Europa a substituição dos parlamentos pelos tribunais constitucionais. com a consequente mitigação da política e sua substituição pelo direito. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma Europa que vivia em crise, crises essas que são materializadas nas duas guerras, em geral, crises que se assemelham à disputa política por hegemonia. qual foi a forma que se encontrou de consertar a situação de modo a você ter uma 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 segurança às relações. Não ocorreu uma aposta na democracia. Ao contrário. A aposta que houve foi na burocratização das relações sociais. uma burocratização das relações sociais que não por acaso ocorrerá justamente na Alemanha. A Alemanha que é tida em a vida, professor, sobretudo em nós aqui no Brasil, como a pátria dos direitos fundamentais. Então, no Brasil, o complexo de vira-lata é de tal modo surpreendente que virou modo entre nós que autores que não conhecem alemão citarem textos alemães para ganharem com isso status. Isso é absolutamente difundido na comunidade jurídica brasileira. Então, o que é que houve na Alemanha? A Alemanha otorga uma carta fundamental que não é constituição. Por quê? porque não há democracia na Alemanha. Se houvesse um processo constituinte, fatalmente, o mundo alemão elegeria como constituintes nazistas. Sociedade profundamente marcada pelo nazismo e organizada, estruturalmente organizada, com a matiz nazista. qual era a grande questão do nazismo em termos jurídicos? Era afastar a vinculação à lei e eu explico já já porque é que afastar a vinculação da decisão judicial à lei para, no lugar da lei, constituir uma institucionalidade jurídica fundada na vontade. Na vontade de quem? Do magistrado. Então, há uma substituição, há um estímulo no período nazista de que os juízes substituam em caso de conflito a legalidade pela voluntas. Não é por acaso que entre nós, gente, na década de 90 até mais ou menos 2010, pelo menos por 20 anos isso ocorreu, Rafael, de que nós, e eu digo nós, os da esquerda, os progressistas, proclamávamos a necessidade de haver, por parte do judiciário e do Ministério Público, mais vontade política. Havendo vontade política por parte dos juízes e do Ministério Público, haveria progresso social. Ou seja, aquilo que o Genuíno hoje lembrava disso, aquilo que a revolução, o conceito de revolução não realizou, não é pela questão dos conflitos sociais, seria realizado sem sangue pelo direito, como pela vontade de quem decide. E em caso de conflito entre a lei e a consciência do juiz e do Ministério Público, substituar-se a lei por essa vontade. Então, voltando no caso alemão, o que é que alemão faz? A Alemanha derrotada substitui a democracia por um processo, por um processo seguro, entre aspas, de estabilização social, que seria trazido, trazida essa estabilização pela lei fundamental. E com isso se cria também o Tribunal Constitucional alemão. o Tribunal repara aqui que o Tribunal é Constitucional não havendo na Alemanha a Constituição. Há uma Grundgesetz, uma lei fundamental. Por que não é uma lei fundamental? Porque não há democracia. E com isso, paulatinamente, se estabelece uma espécie de institucionalidade do status quo. De modo que a política na Alemanha não logra realizar uma inclusão social, mas essa inclusão é feita pelo Tribunal, por intermédio da tutela dos direitos fundamentais. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um claro processo de esvaziamento da política e sua substituição pelo direito. como é que isso do ponto de vista sistemático se operou no direito? Por intermédio de uma concepção teórica sofisticada e que foi difundida entre nós de modo a garantir uma espécie de primado da ciência jurídica sobre todas as demais disciplinas. Então, o direito passa a funcionar como uma nova teologia, avocando para si a solução de todos os problemas humanos. Todos os problemas humanos. Como é que isso é operado? Em primeiro lugar, por uma interpretação constitucional que avoca para si tudo aquilo que não é diverso do estatal. Então, reparem qual é o processo totalizante. é dizer que todo movimento da sociedade civil para ser legítimo há de ser jurídico. A coincidência entre legitimidade que é classicamente articulado como movimento não estatal por quê? Porque o que é que nós tínhamos, Rafael? Nós tínhamos a seguinte concepção para que o Estado seja legítimo ele precisa se legitimar pela democracia. política. Então, o Estado seria nessa concepção por definição não legítimo. Não legítimo. E quem é que opera essa legitimação? A política. Na medida em que teoricamente se estabeleceu uma coincidência entre legalidade e legitimidade, afastou-se do reino da do mundo jurídico a concepção de democracia para que o Estado se bastasse a si mesmo como Estado constitucional. Qual é o passo seguinte? E como é que isso se operou? Lembremos aqui no início da nossa prosa que a vontade poderia afastar a vontade de quem julga poderia afastar pela decretação de inconstitucional qualquer medida política que se estabelece pela lei. Então, o que é que você tem? Não sou eu o juiz que tenho vontade política? E não sou eu o juiz ou o Ministério Público que devo fazer uma revolução sem sangue? E como é que eu faço uma revolução sem sangue se eu tiver vontade política? Então, como é que eu faço? Como é que eu opero? Como é que eu opero essa estrutura? transformando a manifestação política qual é a manifestação política? A lei. Decretando que aquela lei é inconstitucional eu afasto por um ato de decisão pessoal voluntarioso a validade de lei. E como é que isso se orquestrou? Se orquestrou por meio da teoria do controle de constitucionalidade. que no Brasil é tanto mais esdrúxulo porque ele concentra dois paradigmas o concentrado e o abstrato. Então, você pode a vontade de bloquear a política e bloquear as manifestações democráticas portanto são operadas pela vontade pela arbitrariedade pessoal do juiz ou colegiada de um tribunal. Tá, como é que é o mecanismo aqui? Repara que nós articulamos essa história por meio da interpretação. Então, o que é que você tem? Você tem um sistema jurídico que faz coincidir sociedade civil com manifestação estatal. Como é que entre nós no Brasil isso se concretizou? Com uma história muito difundida de que toda manifestação popular que era aquela que legitimava o Estado seria não legítima. Como? Pela dissociação entre governo e Estado. Se você olhar os últimos 20 anos do Brasil a tentativa de restringir a atuação e o papel dos governos coincide com a elevação do discurso de carreira de Estado. O que são as carreiras de Estado? São os movimentos que se constituem com a perspectiva de restringir o papel de atuação do governante eleito. Por quê? Porque essas carreiras de Estado se blindariam à pressão popular que legitimaria a atuação estatal. Então você tem uma dicotomia. Qual é a dicotomia? Eu tenho um Estado que não precisa de democracia para se legitimar. Aí eu pergunto para que serve a eleição então? Vou dar um exemplo concreto. O Estado de Minas Gerais o Estado de Minas Gerais ele a folha de pagamento a folha do serviço público é responsável por 110% da arrecadação Rafael 110% de arrecadação se você considera que grande parte desse orçamento que já é contabilmente comprometido o governador sequer pode dispor dele qual é o papel da democracia para os negócios do Estado de Minas Gerais? Nenhum Por quê? Porque todo o orçamento tudo que o Estado arrecada diz respeito a rubricas previamente comprometidas que rubricas orçamentos com a folha de pagamento do judiciário a folha de pagamento da polícia a folha da polícia militar a folha de pagamento do tribunal de contas a folha de pagamento da Assembleia Legislativa se nós dissermos então que o governante ele está restrito conceitualmente pela pelos órgãos de Estado quem é que gera o Estado? Quem é era como se nós constituíssemos uma espécie de monarquia uma monarquia republicana ou seja o Estado e a sociedade civil existem para garantir a existência de um núcleo indisponível no Estado e disponível para quem? Indisponível para a democracia como é que isso é transformado juridicamente? Voltando aqui a concepção alemã por intermédio do controle de constitucionalidade o que é que o controle de constitucionalidade faz? ele diz que nenhuma proposição é legítima se ela contrariar o sistema constitucional ora como nenhuma proposição nenhuma proposição é juridicamente legítima se ela contrariar o sistema constitucional como é Rafael que eu do ponto de vista teórico garanto que as gerações futuras poderão adicionar direitos a um sistema que é conceitualmente fechado então você tem repara aqui como é que o sistema se estabelece sistema jurídico constitucional o sistema constitucional se estabeleceu eu eu criei uma identidade uma identidade conceitual entre legitimidade e manifestação estatal tudo que é estatal é legítimo porque seria inconstitucional se não fosse e eu garanto a permanência no sistema jurídico apenas daquelas proposições que sejam reconhecidas juridicamente Carolina então o que é que você tem o discurso de progresso social elaborado pelo direito se estabeleceu como uma ferramenta capaz de aprisionar qualquer saída civilizacional que não seja jurídica ou seja o direito virou uma nova teologia diferentemente dos outros sistemas porque esse sistema é um sistema estatal que se mantém pelo uso da força e o que é desgraçado nesse caso é que no Brasil sobretudo a recepção da hermenêutica filosófica foi feita de modo absolutamente canhisto o que é que nós tivemos o discurso da hermenêutica da Europa primeiro de Heidegger depois de Gadama qual é a proposição dela do discurso hermenêutico é o estabelecimento da finitude das proposições e de sua falibilidade intrínseca quando ela se juridicisa e esse é um dos problemas da hermenêutica jurídica praticada no Brasil o que é que nós tivemos nós transformamos algo que em princípio surge como uma manifestação da insuficiência da razão para ganhar uma roupagem de incontornabilidade com a decisão judicial o que é que nós temos então aquilo que o Rafael demonstra muito bem como um estado de exceção que ganha tipicidade jurídica ou seja toda essa prosa que nós fomos levados a acreditar nos trouxe muito menos liberdade e muito menos perspectiva de legitimidade do que a era da codificação nos possibilitou de tal modo que até esferas que antes eram insuscetíveis de controle por exemplo a esfera privada passou essa esfera a ser submetida a controle judicial porque porque nós temos uma nova teologia uma teologia feita por juízes qual é a perspectiva tentando responder aqui a última questão que o Rafael formula como é qual é a saída que se nos apresenta é estabelecer aquilo que falta ao atual constitucionalismo que é o princípio da soberania popular como no caso brasileiro em primeiro lugar relativizando o papel no direito relativizando o papel no direito dos órgãos de controle que entre nós tem uma dimensão assombrosa eu me refiro a ministério público controladoria esse tanto de fiscais que nós temos fiscalização que nós temos que é um modo de impor restrições a gestão a gestão estatal Rafael que tem entre suas especialidades o direito administrativo nos ensina que o ato administrativo hoje é o ato mais mitigado por que que é mitigado o ato administrativo e por que que esse ato administrativo é suscetível de controle judicial para impedir qualquer transformação social ora se nós temos uma nova teologia e essa teologia responde a que é encarnada pelo direito judicial toda toda manifestação da democracia que se realiza pelo ato administrativo a tensão a tentativa de inclusão social que se faz pela política ela é impedida ou mitigada pelo ato judicial para que para que não haja surpresa no sistema jurídico nós estamos lembrando aqui como é que essa onda de consonalização surge no pós guerra ela surge ela surge para que para evitar surpresas não é por acaso que as ondas de consonalização surgem na Europa justamente com a substituição dos parlamentos pelos tribunais constitucionais não é e entre nós no Brasil isso é muito dramático é muito dramático porque porque nós nunca tivemos sequer uma experiência entre aspas de universalização de direitos nunca tivemos e quando tivemos se tivemos não é se isso se realiza com um diálogo incrível pelo qual a democracia se deixa alienar pelo direito porque o Brasil é o único caso do mundo pelo menos que eu conheço Rafael em que a política pare uma constituição qual é o cenário brasileiro gente tem aqui um constituinte aqui entre nós o Supremo Tribunal Federal vocês recordam o que o Supremo Tribunal Federal faz o Supremo Tribunal Federal se submete a aposentadoria de dois de seus membros de dois de seus membros três dos atuais ministros em solidariedade à apostadoria compulsória na ditadura renunciam e o Supremo Tribunal Federal é composto é recomposto imediatamente ele adere à ditadura ou seja a história do Supremo Tribunal Federal no Brasil é uma história de vinculação permanente com as ditaduras qualquer que seja ela elas eu me refiro à última essa esse movimento de resistência à ditadura militar consegue proclamar sai vitorioso sai vitorioso proclamam a constituição e a primeira medida é afastar esse movimento vitorioso de proclamação dessa constituição e em seu lugar estabelecer a tutela do mesmo tribunal que era aliado da tortura essa é a história constitucional brasileira dos últimos 30 anos dos últimos 40 anos pelo menos um Supremo Tribunal Federal que passou a ser apêndice dos quartéis com juízes que antes tinham sido indicados para juízes federais não é qual é a história da justiça federal a justiça federal no Brasil é criada para que o regime militar tivesse tutela sobre assuntos que antes eram confiados à justiça como a justiça estadual cria-se a justiça federal alguns desses juízes vão para o Supremo Tribunal Federal e quando há a redemocratização esses juízes que eram juízes cúmplices da ditadura são juízes que se convertem em juízes da democracia e aí qual é o movimento repara aqui se a gente olhar os livros dos constitucionalistas que fizeram a transição da ditadura para a democracia olhem os compêndios de direito constitucional os manuais de direito constitucional a resposta era assim o Brasil tinha alcançado a civilização com a promulgação da constituição o primeiro movimento é de esvaziamento da política é de dizer que aquela carta que era política passou a ser uma carta jurídica a constituição não era política era jurídica e como carta jurídica ela deveria ser confiada ao supremo tribunal federal ora mas era o supremo tribunal federal e os juízes que eram juízes do golpe militar e que deram sustentação ao regime e que todo o direito da ditadura fora convalidado antes e depois pelo supremo tribunal federal o genuíno lembra isso quando da instalação da constituinte ora o presidente do supremo tribunal federal era o então ministro Moreira Alves então qual era a discussão como é que um juiz da ditadura poderia dialogar com o poder constituinte que era o resultado político daqueles que impuseram a derrota a ditadura eram os resistentes porque os demais foram mortos ou banidos ou banidos e mortos né então se você olha o compêndio de direito constitucional o movimento é assim aí começa você tem aqui o primado da política a insegurança que a política traz é própria a racionalidade moderna o que é que nós temos que dizer gente ou nós somos modernos ou nós não somos modernos porque não dá pra pleitear a modernidade para algo e querer segurança teológica não dá pra vivermos numa segurança teológica em que o mundo é pré-definido e ao qual eu tenho acesso pela intuição o mundo em que nós somos jogados é o mundo em que não há seguranças seguranças conceituais e aí o direito tratou de estabelecer uma segurança como se nós fôssemos extra extra modernidade então qual é o grande dilema nosso é nós vivermos num mundo da internet em que a pessoa tem que tem que conviver a todo momento com uma teia de informações que não é dada a priori Rafael daqui a pouco eu devolvo para ti que eu estou falando demais e uma segurança jurídica como se nós estivéssemos no Éden e os juristas passam a conviver com esses mundos tendo que conjugar a vontade o espetáculo que eles passam a ser os os grandes os grandes ícones da modernidade ou seja o cara é pop e é sacerdote ele conjuga esses dois universos esse é o problema que nós temos que definir o que não dá é para nós conceitualmente estabelecermos que nós somos livres e autônomos mas que nós vivemos sob a égide de uma teologia que impede qualquer perspectiva de evolução ou de involução já que nós não temos nada dado né é bem esse é é um dos cenários zanfão acho que abrir aí a palavra vamos abrir o debate alguém tem vamos lá boa tarde boa noite pessoal meu nome é Pedro e eu queria fazer uma pergunta para vocês professores eu achei interessante a saída da soberania popular mas eu queria saber qual a percepção de vocês dessa opção diante da ascensão de uma cultura conservadora no Brasil que num certo sentido se a gente conseguisse uma soberania popular a gente ainda poderia estar sujeito a uma maioria conservadora e aí a gente acaba entrando num buraco eu tenho essa impressão pelo menos então essa é a minha pergunta o grande drama nosso o grande drama nosso Pedro é que do ponto de vista estrutural a democracia como lembrou Rafael deveria se institucionalizar como democracia constitucional ou seja a maioria que ganha hegemonicamente a perspectiva de estabelecer o futuro através de um projeto político precisa de freios e isso exige uma distinção radical entre poderes técnicos e poderes políticos o Robert Torrealba aqui da consul-geral da Venezuela é é preciso então uma divisão de tarefas para que para que a maioria não se converta em ditadura da maioria então é preciso haver um equilíbrio sutil entre poderes políticos que são regidos pela perspectiva democrática ou seja com o direito de estabelecer um programa político e uma restrição a isso aquilo que nós chamamos de direitos fundamentais mas isso requereria algo que é praticamente inexistente no Brasil hoje de hoje lamentavelmente que é uma perspectiva de autocontenção portanto com a distinção entre política e técnica que são quem? o judiciário e o ministério público se nós examinarmos o organograma tanto do judiciário quanto do ministério público e lamentavelmente o judiciário tem se aproximado muito do ministério público era para ter sido o contrário esses dois órgãos deveriam ter atuação não populista que é o caso porque o que está acontecendo hoje? está acontecendo no Brasil o seguinte o ministério público se organizou conforme uma tradição de que a maioria governa a minoria sem hierarquia então o ministério público do Brasil ele funciona como sindicato só que diferentemente do sindicato ele não é uma organização da sociedade civil o ministério público é um ente estatal então o procurador geral de justiça tanto mais legítimo o procurador geral da república tanto mais legítimo ele será quanto mais ele cumprir os caprichos da categoria e que caprichos são esses? estabelecimento de diárias de gratificações de benefícios como se ele não fosse não for a órgão estatal e aí o que é que ele faz? ele se organiza de tal modo a se constituir como um poder político como a atuação dele em vez de ser técnica passa a ser uma atuação que tende sempre sempre a obter apoio popular por isso se descobre entre aspas a pauta da corrupção por quê? porque a corrupção é o mecanismo pelo qual o ministério público obtém legitimidade da sociedade então ele deixa de ser um órgão técnico para ser um órgão político e o judiciário a tendência é essa a tendência do judiciário é ele incorporar o modelo vigente do ministério público que trouxe tantas benesses ao ministério público brasileiro que benesses diárias e penduricalhos de modo então que não há no Brasil mais poder técnico porque todos esses legislativo e executivo tendem ao que a obter lestimação pelo voto e o judiciário e o ministério público obter legitimação forjando atuações e aprovação a sua atuação a temas que são a priori definidos como vantajosos o que é que você tem o que é que o judiciário repara porque todos os órgãos no Brasil do sistema de justiça tendem a copiar o ministério público porque foi essa agenda que deu ao ministério público poder e dinheiro poder e dinheiro poder e dinheiro de modo então que você não tem mais poder técnico tá na perspectiva que o Rafael inaugura aqui no nosso debate a nossa conversa como é que você estabelece uma democracia constitucional se todos os organismos são majoritários quem é que faz o papel de defesa dos direitos fundamentais então o que é que você tem o populismo que é radicalmente patrocinado pelo sistema de justiça então entre repara o seguinte você que está sendo transmitido pelo facebook né deixa eu te fazer uma pergunta se você tivesse que decidir uma ação digamos que você tenha passado recentemente para juiz você é juiz se formou três anos depois você passa para juiz aí tu chega a uma causa para ti aí não tem elemento nos autos que te levem a por exemplo arquivar a denúncia aí você faz o cálculo se eu arquivar a denúncia pode parecer que eu sou cúmplice da corrupção e o meu vizinho vai me cobrar por quê? porque nós estamos vivendo aqui na era do juiz pop do juiz espetáculo o que é que você faria? você decide ainda que você seja criticado ou é mais fácil você decidir seguindo naquela lógica assim ah não está dizendo nada aqui mas vai que aparece algo e eu me comprometo então o que é que tem ocorrido a existência a inexistência de uma atuação técnica tem feito com que cada vez mais juízes e membros do ministério público pautem a sua a sua atuação pela aprovação popular então na dúvida o que é que você faz você arca com as consequências do cargo que o cargo lhe impõe ou você age como se fosse garoto propaganda da coca cola a tendência no Brasil é que todo mundo queira ser pop esse é um problema dramático por quê? porque na medida em que a atuação do judiciário e do ministério público dependem de aprovação popular as decisões do judiciário e do ministério público dialogam bem pouco com os autos do processo e muito mais com a aprovação daquelas medidas o que nos conduzirá a uma ditadura judicial o que é condizente com o sistema que nós estamos estabelecendo aqui que a vontade do juiz e a vontade do ministério público que antes era o mote para que se fizesse justiça falta vontade política passa a coincidir dramaticamente com a realidade que nós estamos a assistir hoje é o que a pessoa quando vai decidir ele faz quase como uma consulta popular vai cair bem ou não eu vou ficar bem na fita ou não porque no cenário atual em que todo mundo é corrupto exceto os que ocupam cargo no sistema de justiça é necessário então que todos cumpram pena e dramaticamente a pena tem sido responder processo no Brasil qual é a pena eu faço uma denúncia o ministério público denuncia a pessoa essa pessoa é achincalhada pelos meios de comunicação e depois nem precisa condenar a condenação é um processo esse é o problema de você não ter estruturalmente poderes técnicos porque a rigor o judiciário não era para ser poder gente essa terminologia é equivocada o judiciário é órgão de estado poder é político poder é que é mano do povo mas entre nós essa tradição oligárquica faz com que o povo brasileiro seja o que menos importa porque nós não somos miscigenados se somos miscigenados claro que nós somos desgraçados esse era o discurso antropológico vigente se nós somos desgraçados um povo decaído para usar uma expressão religiosa claro está que a democracia não pode ter serventia entre nós nós precisamos de um governo da aristocracia que governo é esse não há de ser o governo da política há de ser um governo do sistema de justiça olá boa noite eu quero primeiramente parabenizar o professor Moreira Luiz Moreira e cumprimentar também o professor Rafael Valim eu quero dizer que eu concordo com a leitura que você fez da situação do judiciário mas eu queria acrescentar algumas considerações sobre a Europa eu sou italiano sou professor aqui moro aqui faz dois anos e meio e então uma parte da minha pesquisa é relativa também à judicialização da política em particular a questão das cortes constitucionais que nós temos na Europa que estão decidindo muitas questões agora só para falar da última questão o referéndum da Catalonha a independência da Catalonha foi barrada não pelo governo mas primeiramente dois anos atrás pelo tribunal constitucional espanhol por exemplo então eles estão entrando o governo espanhol naquela situação fechando os olhos tipo deixa o tribunal decidir como se fosse matéria que é do tribunal decidir sobre a legalidade constitucional então só depois teve a intervenção no dia do referéndum em outubro mas enfim eu concordo com as trajetórias que você traçou desse tipo de judicialização da política da política então da entrada do judiciário na política tem uma necessidade de fechar qualquer horizonte de mudança de transformação da sociedade nisso o processo brasileiro foi bem parecido ao processo italiano também o primeiro presidente do tribunal constitucional italiano foi o último presidente do tribunal da raça durante o fascismo que a gente tinha as leis raçais como na Alemanha então o tribunal que julgava sobre a possibilidade de um por exemplo um servidor público ficar no cargo ou não isso podia ser tirado do cargo por exemplo por ter casado um judeu ou uma judea ou um negro ou uma negra então para questões genéticas então esse que foi o pai de Azzariti o pai de um constitucionista italiano que ainda é atual Azzariti foi o primeiro presidente da corte constitucional então também a corte constitucional italiana que corresponde um pouco ao organigramo do judiciário STF teve essa ideia de vamos fechar com o direito que a política pode avançar particularmente num contexto como era o contexto italiano de forte constitucionalidade social na concepção constitucional italiana nós não temos um capítulo de direitos fundamentais nós temos capítulos na constituição sobre relações raporte social e raporte política civil então a constituição alemã é um pouco diferente porque ela foi escrita com uma influência forte dos Estados Unidos alemã a constituição de boa então o mundo está indo para essa direção e a questão da espetacularização também é fundamental para entender como você disse espetacularização de qualquer caso a mídia levanta um caso o judiciário resolve para dar uma resposta que o povo que o público espera na Europa o judiciário a corte europeia dos direitos humanos a corte constitucional dá resposta sobre questões de refugiados questões que mais passam na TV italiana os problemas do dia a dia a eleição francesa foi decidida por um caso de escândalo de corrupção que afetou o filão que foi excluído pegou muito pouco em termos de consensos então a gente se pergunta qual é a possível forma para limitar redemocratizar o judiciário então limitar claro cada país vai ter a sua resposta acho que o Brasil é um contexto a parte na União Europeia é um contexto a parte mas enfim além dessa expansão da teoria e da interpretação para um confínio político além do papel da magistratura tem que ter também alguns arranjos para controlar não sei no momento da nómina dos juízes ou talvez a forma de democratizar na Itália teve quem falou de eleger elegir os juízes então votar quem vai lá a partir do da circos cristão regional então dos tribunais regionais até o nível nacional justamente porque também a gente com mãos limpas teve esse quebra do sistema político um conflito entre política e magistratura que ainda não se resolveu então a gente continua na mesma desde 92 isso então a proposta a pergunta é se você tem pensado alguma forma de redemocratizar ou judiciar ou pelo menos tentar essa aproximação entre política e magistratura muito obrigado professor Jacobo acho que na questão brasileira é preciso uma engenharia constitucional muito ampla muito ampla para devolver o protagonismo no estado brasileiro as instituições democráticas é preciso que nós façamos uma ampla reforma no ministério público e essa reforma acho que um dos primeiros itens dessa reforma diz respeito a quebra a quebra da hegemonia do ministério público federal como única instituição capaz de indicar o procurador geral da república então creio que seria necessário uma emenda à constituição de modo a garantir que quaisquer membros do ministério público possam ocupar a procuradoria geral da república para que isso para desligar o gabinete do procurador geral de uma base corporativa o que é que ocorre hoje o procurador geral da república é o chefe do ministério público da união em especial do ministério público federal ele se organiza como corporação como se não fosse procurador geral da república mas de uma categoria então primeira primeira nessa minha concepção das primeiras medidas cortar o vínculo do gabinete do procurador geral com a instituição do ministério público qual é o segundo passo fazer coincidir a organização do ministério público federal com a justiça federal então é organizar o ministério público do mesmo modo que a justiça federal então é em dois graus procurador da república e procurador regional da república e quem seriam os subs teria a mesma organização do superior tribunal de justiça os ministérios públicos comuns portanto ministério público de justiça federal ministério público federal e ministério público dos estados enviariam nomes talvez uma lista sextupla e o presidente da república indicaria os 74 nomes de modo que o o o o subprocurador geral da superprocurador gerais da república não seriam órgãos do ministério público federal mas nacional porque o o stj superior tribunal de justiça não é um tribunal federal tribunal federal é um tribunal nacional ele tem então um terço de seus membros do egresso do ministério público e do da advocacia um terço da magistratura estadual outro terço da magistratura federal o que é que o ministério público federal faz o ministério público federal que era advocacia geral da união reparte né porque porque não queriam ser advogados de governo e avocam para si uma uma organização que não coincide com a justiça federal então então é ministério público federal mas não tem correlato na organização da justiça federal esse seria acho e uma profunda reformulação na lei complementar 75 que é a lei que rege o ministério público da união em especial os capítulos referentes às infrações disciplinares porque é o seguinte o mesmo ministério público que pleiteia o combate à corrupção é absolutamente leniente com as transgressões disciplinares praticadas por seus membros a prescrição é de dois anos para casos muito graves dois anos se você considerar que em geral a questão tramita nos órgãos locais nas corrigidorias locais e só excepcionalmente vai para o conselho nacional do ministério público e o conselho nacional do ministério público ele é tudo menos uma corrigidoria tudo menos uma corrigidoria dá dois exemplos Rafael dois casos muito rumorosos hoje que estão sendo discutidos na cpi de atuação de procuradores no caso lá dos delatores da jbs passam a largo do conselho nacional do ministério público então o conselho nacional do ministério público e as corrigidorias não tem nenhum papel de contenção porque o conselho nacional do ministério público tem se organizado de tal modo a garantir benesses independentemente da atuação parlamentar então todas todos os penduricalhos recentes do ministério público auxílio moradia gratificação por remoção diárias e essa sistemática não decorrem de lei mas de decisões administrativas e o judiciário se me perguntar a primeira questão do judiciário é refazer a Lomã a lei de organização da magistratura nacional é uma lei da ditadura militar que estabelece direitos e obrigações deveres e obrigações para o judiciário com olhar para a década de 70 para a década de 70 e quem são em geral os magistrados que hoje ocupam a cúpula do judiciário nacional o juiz da ditadura se você me perguntar qual é o papel que eu entendo como devido ao judiciário certamente não é um papel político é um papel de órgão técnico afastado da mídia por exemplo esse negócio de tv justiça de juiz dando entrevista é algo abominável porque porque nós estamos a discutir aqui o magistrado como um ator político disputa a opinião pública esse é o padrão e quanto mais dano esse juiz causar as instituições e figuras que detêm que são referência na opinião pública mais o judiciário afirma seu poder um exemplo é o presidente Lula se é correto que há um projeto de protagonismo do judiciário no Brasil e do ministério público claro que a maior figura política do Brasil há de ser não precisa ser gênio para ter isso é dizer assim bem qual é o grande projeto de todo procurador-geral da república de todo o ministro do Supremo Tribunal Federal é ser reconhecido nos aviões esse é o projeto é ser saudado nas filas de supermercado nas livrarias nos shopping centers então se essas esses órgãos pretendem ocupar um papel de destaque na sociedade do espetáculo claro está que nesse script há de haver uma confrontação com o maior líder popular brasileiro e quem é que deu esse esse programa quem deu esse programa esse programa foi inaugurado no Brasil pelo ministério público federal nenhum procurador-geral da república desde a constituição exceto o brindeiro o geral do brindeiro deixou de tentar impedir o presidente da república nenhum também fonteles então você tem o brindeiro e o fonteles antônio fernando roberto gugeu e rodrigo janô direta ou indiretamente tiveram como alvo a presidência da república porque porque este é o objetivo tornar-se hegemônico tornar-se hegemônico então ora se as pessoas tem até uma tv uma tv e essa tv tem o propósito de transformar essas esses órgãos em atores políticos claro está que o alvo sempre foi o lula então há de se estabelecer em primeiro lugar uma uma tarefa para o ministério público uma tarefa para o judiciário tendo em vista que esses órgãos são necessariamente não políticos se nós entendermos que esses órgãos são políticos não há nenhuma esperança para a democracia brasileira nenhuma esperança eu concordo com a com a avaliação do do Luiz e e e só só na verdade acrescentar um pouco talvez outras preocupações Luiz porque em meio a tudo isso concordo também com essa que a a democracia foi foi sequestrada né por esses por esses por esses estamentos e e além disso esses estamentos eles estão a serviço de outros também tem tem além de tudo o papel do mercado nessa história não é que eu falo até naquela modestíssima obra lá sobre exceção que na verdade o o soberano hoje não é o o agente público ali o membro do poder judiciário que decide conforme a sua convicção né é o mercado ele está o senhor dele é outro muitas vezes é ou sempre ilocalizável irreconhecível e que hoje também não tem nem não tem nenhum compromisso né com o estado onde ele atua e destrói né então além de tudo isso eu vejo hoje cada vez mais autores críticos falando sobre a racionalidade neoliberal e como ela destrói a lei também né o sistema de justiça e como o que está acontecendo no Brasil corresponde a esse movimento também né de esvaziamento da política até agora tem um autor que escreveu um livro clássico que foi publicado pela editora de Harvard que seguramente conhece que ele chamou o livro de juristocracy né juristocracia e a conclusão dele é assim também é muito mais fácil você dominar dois, três que estão dentro do judiciário do que fazer a disputa política então é todo esse movimento corresponde também a uma elitização uma fortalecimento em última análise de uma oligarquia hoje identificada com essas carreiras burocráticas e e corresponde também a esse essa concentração brutal de riqueza no mundo então na verdade eu acho que é só uma manifestação dessa redefinição global do poder mesmo né de mas enfim são só inquietações de minha parte aqui alô boa noite meu nome é Fábio isso eu não sou do direito eu sou historiador né mas com a minha área é golpes de estado eu estou infelizmente me vendo obrigado a ter que entender as dinâmicas do direito que é a teologia porque onde está o golpe no século 21 os golpes sem tanques né eu tenho duas que eu acho que seriam mais inquietações né que eu gostaria de ouvir um pouco é a primeira esse protagonismo do ministério público né ter um certo egocentrismo ele às vezes dá a impressão de ser um aquele caso da escola base em nível nacional porque há um óbvio embricamento muito poderoso entre a mídia e o ministério público que às vezes parece ultrapassar a simples questão do estrelato né e acho que o maior sintoma disso é que no meio das manifestações de 2013 quando não havia mais como manter o discurso da criminalização daquele movimento na rua do nada o Arnaldo Jabor saca a PEC 37 né que era uma demanda do ministério público pra garantir uma posição sua de estabelecimento de poder né então é essa é uma coisa que eu acho que que ainda eu pelo menos não vejo uma reflexão não consigo falar uma reflexão um pouco mais sofisticada a respeito disso talvez por falta de de evidência material empírica que não seja só o que a gente vê nas relações do telejornal desse estrelato do ministério público de procurar de promotor procurador tuiteiro né essas essas coisas a outra é a seguinte a a ideia de um juiz que atua substituindo a prova pela opinião pública ela não é recente né tem lá mais de 15 anos pelo menos e ela surge com um juiz que defendia isso um juiz que já vinha defendendo isso que trabalhou no gabinete da ministra que na votação da condenação do Zé Dirceu falou que estava condenando pela bibliografia não pela não pela questão da prova da prova indiciária e esse de modo que essa completa flexibilidade eu gostei muito quando você me incomoda a ideia de um estado de exceção permanente porque se ele é permanente não é exceção que a forma neoliberal do estado essa aparente exceção a ideia de que o aparenta hoje que o judiciário ele está legislando principalmente o STF e a justiça federal para criar uma doutrina jurídica de um novo estado uma nova doutrina sem mexer na constituição cria-se uma nova doutrina se refaz praticamente se refaz a constituição a ponto de em alguns momentos ele não só legislar mas como ter que passar pela pela justiça o ato administrativo por exemplo o impedimento da nomeação do Lula as tentativas de afastamento do Renan Calheiros e do Aécio que o Senado peitou o STF e nesses casos o STF recuou que são é a ação política mas que parece ser uma doutrina para um novo estado porque se você não tem militar não tem o milico para chegar com um fuzil tanque e falar a construção é essa está otorgado um processo mais lento e isso me parece uma coisa eu tenho a impressão de ser uma ele legisla e tenta ser poder executivo ao mesmo tempo por um período que a gente não sabe quanto pode durar obrigado em relação ao papel da mídia eu concordo contigo que não é só uma questão de estrelato na verdade a relação mídia judiciária é um projeto veja o próprio o Moro naquele artigo dele que antecipa toda essa história ele coloca a mídia como um papel central daquele que é a questão da legitimação então não é algo conjuntural não é que o Moro quer simplesmente andar de smoking todo dia e ir nas fés não se limita a isso de fato é muito mais que isso esse esse projeto de tomada de poder em última análise passa necessariamente por esse casamento espúrio entre judiciário e mídia e e a questão do do judiciário ele o judiciário hoje ele faz uma ressignificação de tudo isso fica muito claro se a gente pega por exemplo a questão de 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 condenação em segunda instância e depois a prisão com a condenação em segunda qualquer primeironista sabe que não dá para tirar aquele significado da conção não dá para levar um sujeito à prisão com a mera condenação em segundo grau mas o supremo vai lá e faz isso entendeu por quê porque ele não reconhece mais a conção como limite eles até em um determinado momento o constitucionalismo teve essa discussão né de a conção seria o texto ou seria a corte que que é uma coisa maluca né você reconhecer que na verdade a conção está no tribunal constitucional não no texto da conção que maluquice né que voluntarismo é incrível mas mas é isso então é o que eu afirmo que na verdade essa ressignificação da conção e depois de todas as leis é essa esse estado são esses estados de exceção em que vai em rigor é uma superação da normatividade para alcançar determinadas finalidades enfim que atendem a determinados interesses né então mas eu concordo contigo nessa sobre o papel da mídia também que não é simplesmente estrelato ou coisas do gênero eu queria aqui fazer uma provocação que vocês me entendam essa minha questão como uma provocação em um certo sentido a política judiciária praticada desde dois desde a ascensão do presidente Lula ao governo é uma traição aos propósitos políticos do Lula o governo Lula em tudo aquilo que o governo Lula tem de simbólico ele pode ser dividido em duas categorias um projeto fantástico de inclusão com tudo que a figura do presidente Lula representa e uma tragédia jurídica e essa política judiciária que é praticado desde o primeiro ministro da justiça do governo Lula não tem nada com aquilo que foi desenvolvido a partir das greves operárias de São Bernardo nada então o que é que nós temos nós temos um governo cindido entre uma política de inclusão e uma prática judiciária jurídica de direita vou aqui materializar essa provocação aquilo Fábio que tu levanta do juiz como espetáculo foi meticulosamente articulada pelo ministério pelo associação entre o ministério da justiça supremo tribunal e rede globo com o projeto inovare já no primeiro já no ministro da justiça Márcio Tomás Bárcio são dois ministros Márcio Tomás Bárcio então o que é que nós tínhamos o prêmio inovare logrou articular ministério da justiça supremo tribunal federal portanto poder judiciário e organizações globo através de excursões permanentes ao Projac e pautas majoritárias pelo famoso prêmio inovare então essa história de juiz pop é obra dessa política trágica praticada isso aqui eu digo aqui como provocação mas eu estou isentando completamente o presidente Lula de qualquer responsabilidade a responsabilidade é de uma concepção equivocada dos juristas de esquerda que praticaram um modelo absolutamente excludente de direito dois o supremo tribunal federal que hoje nós somos críticos esses ministros atuais eles foram indicados ou pelo presidente Lula ou pela presidenta Dilma mas reverenciados pela comunidade jurídica cada um deles ao seu tempo eles eram absolutamente consensuais entre os juristas e as faculdades de esquerda que levavam ao presidente Lula que não é jurista essas indicações então a responsabilidade do atual cenário é das faculdades de direito dos programas de pós-graduação que produziram esses quadros põe na cabeça aí faço um questionamento de qual é dos ministros do supremo tribunal federal que não foram que não chegaram ao cargo ladeados pelos maiores juristas que tinham prestígio nas esquerdas do país nós estamos discutindo aqui o Rafael o professor Rafael Valim nos lembrou minutos antes de como é que o supremo tribunal federal passa a decidir contornando a constituição no realismo jurídico sem precedentes dizer assim a constituição é o que eu digo eu vou lembrar que qual é o caso que foi amplamente discutido Rafael que foi o que estabeleceu a mutação constitucional a mutação constitucional vai ao supremo tribunal federal através de votos de dois ministros o ministro roberto grau e o ministro Mendes o argumento vencedor era o seguinte repara os constituintes puseram na constituinte na constituição um mecanismo pelo qual se exerceria freus e contrapesos no caso de declaração de constitucionalidade concentrada ou seja o supremo tribunal federal declarava inconstitucional mas aquela medida só seria válida a partir de convalidação do senado o que é que diz o voto o voto diz assim o voto de quem de dois ministros eram os Alberto Grau e Gilma Mendes num diálogo eles chegam ao consenso qual era o diálogo que uma constituição que tinha 10 anos só tinha sofrido uma alteração conceitual de modo que aquilo que a constituição dizia que precisava de convalidação do senado já não mais se aplicava conforme a jurisdição constitucional e daí todos os ministros que ascenderam ao cargo ao supremo tribunal federal eles foram encampados agasalhados de um modo ou de outro por esse amplo movimento que reconhecia neles os maiores quadros do direito brasileiro chega-se até constrangedor você explicar para alguém que o supremo tribunal federal indicado por nós indicado pelos governos do PT vota contra o PT gente qual é a razão disso a razão não há de ser pessoal a razão é estrutural é porque tanto a direita e a esquerda do espectro político nacional comungam do mesmo projeto ou comungaram do mesmo projeto que era o projeto de contornar a política pelo direito então o projac o inovare foi quem abriu as portas do estrelato para o juiz do supremo tribunal federal do superior tribunal de justiça eles interagiam com os atores dentro do projac outra questão para concluir o conselho nacional de justiça e o conselho nacional do ministério público eles surgem a partir de uma intuição e um movimento do presidente Lula para eliminar as caixas pretas essa é a frase que o Lula usa a expressão que o presidente Lula usava é preciso eliminar as caixas abrir as caixas pretas do judiciário e do ministério público qual era o propósito criar um controle social controle social sobre o judiciário sobre o ministério público o que foi que os juristas fizemos essa não é responsabilidade do presidente Lula não é o contrário o presidente Lula tem uma intuição de estabelecer um controle social sobre esses dois órgãos e os juristas fizemos um fechamento burocrático sem precedentes criando o conselho nacional de justiça e o conselho nacional do ministério público que é a expressão desses estamentos então se nós olhar e a PEC 37 para concluir o que é que nós tínhamos na PEC 37 o mesmo discurso da corrupção o ministério pouco dizia que se se regulamentasse o poder investigativo do ministério público haveria estabelecer na polícia haveria a institucionalização da impunidade esse era o discurso ou seja era um discurso por parte do ministério público que dizia que criminalizava as polícias dizia que a criminalidade ocorria no Brasil porque as polícias eram lenientes ocorre que o controle da polícia o controle da atividade externa da atividade policial é do ministério público então se a polícia no Brasil se a polícia no Brasil não realiza as suas funções a responsabilidade também é da omissão do ministério público e aí houve houve um movimento esse aqui é o problema é que no Brasil entre nós do direito a democracia é quase um palavrão é quase um palavrão então aquele movimento que seria uma grande uma grande oportunidade de nós discutirmos a investigação a investigação ela obteve uma resposta pautada pela mídia e agora Rafael com essas revelações porque nós precisamos da credibilidade se é verdade se é correto que delator tem credibilidade no Brasil e essa credibilidade a gente aprende na rede globo não é? as delações que incriminam a rede globo tem que ser muito bem investigadas não é? porque qual é o problema agora? é que toda essa perspectiva populista de combate à corrupção ela tem no aparato midiático o seu elo mais um dos seus elos mais pelo menos lustrosos como é que fica agora que o combate à corrupção se realize pela mídia se a principal mídia está envolvida em denúncia de corrupção não é? como é que fica essa questão ou nós rediscutimos estruturalmente a figura do delator ou então um dos nossos mecanismos mais sofisticados que é a mídia está toda ela lambuzada não é? não é? bom obrigado então pela pela honra da sua presença mais uma vez professor Rafael Valim professor Luiz Moreira muito mais uma vez obrigado aí por nos prestigiar aqui todos vocês enfim são questões muito profundas muito importantes e que vem aí num momento muito difícil eu pensei aqui em vários paralelos aqui durante a conversa depois a gente vai poder conversar aqui terminando mas queria agradecer enfim para a gente poder fechar aqui a transmissão teve um pessoal acompanhando a gente aí na transmissão também obrigado aí mais uma vez acho que isso enriquece muito espaço assim o direito não é minha área e de repente a gente trazer essas discussões para cá assim para a gente é uma grande honra assim é um privilégio obrigado aí estar com vocês aí valeu muito bem muito bem muito bem muito bem e aí Obrigado.